Começa a pesca do Mapará em Cametá. Após o período do defeso, Cametá da início é uma das principais tradições do município. O dia 1º de março marca o início de uma das tradições culturais mais emblemáticas da cidade de Cametá. A temporada de pesca do Mapará fez característico da região, que é responsável por movimentar a economia e sustentar diversas comunidades ribeirinhas no município. Veja o vídeo! Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo. Se você quer uma volta, fica um almoço de novo.